Tchê-rê-rê-rê E faz um tchá-tchá com a mão Faz um tchê-tchá com o pé Tchururururu Tchê-rê-rê-rê E faz um tchá-tchá Aí safadão Tá bombado, hein? É um pancadão! Alô, Pernambuco! Eu fui no camarote com CD Para tocar uma batida bem frenética O DJ chegou a virar E quando ouvi o porradão Alô, me perguntou Que pancadão é esse que a galera já virou? É tchururururu Tchê-rê-rê-rê E faz um tchá-tchá com a mão Faz um tchê-tchá com o pé Tchururururu Tchê-rê-rê-rê E faz um tchá-tchá com a mão Essa pegada é forte Todo mundo quer fazer É só juntar as mãos e pro ladinho mexer Caindo pro outro lado Sentindo a sensação Mas pra ficar gostoso Ai, o Wesley safadão É tchururururu Tchê-rê-rê-rê-rê E faz um tchá Faz um tchê-tchê com o pé Tchururururu Tchê-rê-rê-rê-rê E faz um tchá-tchá E faz um tchê-tchê com o pé Eu fui no camarote com CD barato Uma batida bem frenética o DJ chego a virar Quando eu vi o porradão, logo me perguntou Que pancadão é esse que a galera já virou Essa pegada é forte, todo mundo quer fazer É só juntar as mãos e pro ladinho mexer Caindo pro outro lado, sentindo a sensação Mas pra ficar gostoso, ladinho é seu safadão É tchururururu E faz o tchá, tchá com a mão Faz o tchá, tchá com a mão E faz o tchá, tchá com a mão Faz o tchá, tchá com a mão É tchururururu E faz o tchá, tchá com a mão Faz o tchá, tchá com a mão Curtiu esse vídeo? Clique em gostei e favorite E não esqueça de se inscrever no canal Bora que tem mais vídeo Chega mais